Começa amanhã em todo o país a operação fim de ano da ANAC. Hoje foram anunciadas medidas para evitar transtornos e atrasos nos aeroportos. Entre as medidas anunciadas hoje pela Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias estão o aumento do número de funcionários que fazem check-in e da tripulação dos voos. O governo federal se comprometeu a aumentar o efetivo da Receita Federal, da Polícia Federal e da Agência Nacional de Aviação Civil, que terá 315 pessoas a mais trabalhando. As medidas começam a valer a partir de amanhã e vão até o dia 13 de janeiro. Nós levantamos problemas muito pontuais em cada um dos aeroportos, apresentados pelas companhias, e esses problemas foram encaminhados pelos aeroportos com soluções muito concretas. Também foi anunciado que as empresas aéreas devem manter todos os guichês funcionando nos horários de pico, além de providenciar aeronaves reserva e antecipar a manutenção dos aviões, para evitar atrasos nos horários dos voos. O dia avaliado como de principal preocupação é 20 de dezembro, sexta-feira, pouco antes do Natal. Para o ministro da Secretaria de Aviação Civil, as medidas adotadas deverão dar mais resultado se os passageiros fizerem um check-in com antecedência. Nós engrossamos esse apelo de que os passageiros procurem, sempre que possível, se utilizarem da tecnologia e buscarem a antecipação do check-in, chegar com o seu check-in eletrônico pronto. Obrigado. 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 Obrigado.